E aí galerinha do nosso canal seja bem-vindos. Após BBB, Emily trabalha como camelô para sobreviver e vira piada. Após aparecer com uma bota no valor de R$ 5 mil, parece que a situação financeira de Emily Araújo, a vencedora do Big Brother Brasil 17, não está das melhores. Tanto é assim que, após acabar o contrato com a Globo, ela vai passar a vender camisetas para se manter no Rio de Janeiro. Segundo a colunista Keila Jimenez, do R7, Emily lançou um site de vendas de camisetas que se chama InShop. Na descrição da página, a SBBB diz que a página é um sonho que virou realidade. Sempre tive vontade de usar camisas diferentes, com trocadilhos, coisas sutilmente referentes a esportes, peças com uma identidade mais eclética, explica. Se você curtiu a informação, deixe seu joinha e se inscreva para não perder mais nenhuma notícia de última hora. Esse é o canal do Washington Lisboa. Muito obrigado. Mais informações na descrição do vídeo juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo.